48 horas acordados é cachorro magro fitness sem carteira assinada e se é cachorro magro e aí galera beleza hoje para ganhar atenção para vocês aqui farm simulator 2015 e galera eu tô aqui com uma nova implementa que nem uma plantadeira muito grande era muito grande pra caramba é ela custa uns 80 mil por aí eu não lembro direito aí mas é uns 80 mil para custa aqui no jogo e eu plantei girassol aqui não dá perceber que um girassol zinho é em lugar das texturas dele mas é muito louca essa textura dele é eu curti pra caramba esse trator aqui está um pouco de barulho tá de boa é esse ator aqui ele é muito legal que tem dá para remover e colocar os bagulho aí o que aqui dá para colocar aí para remover só tirar uma pentezinha aqui ó aqui assim e a gente bonita em e eu solta na célula e eu comprei aqui essa plantadeira para melhorar aqui nosso plantio eu tava com aquela pequena no jogo original mesmo mas só que ela não tava me ajudando mais como deveria ajudar né é tocando as correntes no pneu aqui mas eu acho que nem preciso né mas vamos embora então descobri eita ela é meio pesadona para esse tratorzinho aqui eu descobri certos lugares aí no jogo agora é aqui e me ajudarão bastante né eu achei o silo para guardar as coisas minhas coisas e também achei a o lugar onde pega a semente então eu tenho que encher essa máquina que ela gasta muito dinheiro se não tiver com a semente vamos lá colocar onde colocar um negócio lá na rua certo acho que eu vim ah não acho que eu vim na errado acho que ela é de baixo que eu tinha aqui mas aqui também vai tem importância não também vai nossa cargona gigante aí tá ligado o farol opção aqui de ligar o bagulho aqui tá ligado aí eu acho que não passa aqui não eu achei da leg eita chega dá um certo leg ali aquela máquina que ela é muito grande e aqui e lá lá é para ela mesmo eita eita puxa não vamos vim aqui buscar então é o certo seria comprar uma uma máquina para carregar eu ia e a plantadeira mas tá bom e aqui a puxa muito trator cara não tá ligado e aí vamos vim aqui então encher essa essa máquina aqui de de plantar aqui plantadeira né alguém aqui colocar o bagulho aqui para não ficar gastando tanto dinheiro o cara de resíduo eita e droga chega da leg não quer apertar x vai lá vai lá vai lá eu consigo eu consigo e eu te vou os negócios que eu esqueço que se ativar e certo e se quiser tiver esse negócio de cá para cá para cá e não acho que eu vou ter que colocar o trator lá dentro eu tô conseguindo colocar de relá não sou bom dia o beleza tá com o trator lá dentro então o ator de fã para vai aí foi tá enchendo deixa encher ele e aí tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui e aqui é nossa nossa escaneora né vamos esperar crescer aquela bagaceira então ali e eu já mostra o silo lá para vocês verem eu acho que já tá leja para colher agora eu não sei se colhe com essa planta coletadeira aqui deixa eu ver aqui deixa eu baixar o tempo assim tá baixando dinheiro lá por causa do da outra lá da plantadeira cabe muito a conversa do meu dinheiro vai lá já tá enchendo já já acabou acabou vamos pegar essa coisa então vai ver se colhe não sei se colhe ainda consegui isso vou tirar essa bagaceira aqui dos pezinhos e vamos lá colher aqui é eu não sei quanto que dá tá dando ainda pelo pelo girassol aí né pela semente do girassol mas eu tô plantando essa daí só para saber como é que é mesmo eu peguei o mapa esses dias como vocês sabem aí eu peguei esse tempo atrás aí nem plantei nada ainda plantei uma vez canola aí só já colhi também já vendi também que precisava de dinheiro para comprar a plantadeira mas é eu areia aqui para o vizinho vamos colocar o lado para lá dá para o brema depois de ficar batendo as árvores eu já nem sei se colhe com isso aqui tem que ver vou merguei a plataforma para ela pegar em cima tá certo beleza vamos ver se colhe agora eita foi demais tá tem que abrir o bagulho aqui né esqueci escolhe não vai colher com que que eu colho isso aqui então deixa eu chamar ali não é que isso aqui para o que que eu colho isso aqui agora que draga será que é com desfilagem se for com desfilagem ferrou acabou com a minha vida vamos passar a máquina e plantar tudo de novo deixa eu ver aqui eu não fiz nenhum teste ainda também né o esperto deixa eu ver aqui tem algum negócio aqui para colher essa bagaceira isso aqui então não pera aí deixa eu ver aqui isso aqui eu quero ter mudado o jogo do negócio do jogo original né o que será que colhe isso aqui será que é o de batata ué o que que vai colher essa batata os caras aqui batata tá beterraba beterraba não é não para tá louco não milho milho sei lá o que que compra esse negócio aqui algum negócio tem que se plantar de novo esse negócio aqui mas eu não sei vamos ver aqui o que que tem aqui vamos ver essa bagaceira aqui então vou deixar isso aqui para lá deixar isso aqui para lá e vamos pegar a carreira aqui vamos pegar essa carreira aqui vamos pegar essa carreira aqui vamos pegar essa carreira aqui eita eita droga eita o que que tá abrindo essa carreira o que tá horror esse negócio sabe olha o outro trem e aí vamos embora aqui agora então galera aqui é o eita caminhão o trator você deixa? não o amassana é é é na hã? ligou? não, não liga mais não que vem de é tá, não tem algum negócio lá então aqui é o silo então aqui é o silo né onde que guarda as bagaceiras e aqui é onde que pega e aqui é onde que derrama ali eu vou vou dar uma puladinha no vídeo aqui que eu vou plantar uma bagaceira lá só pra colocar aqui então alô alô filho de uma erva mas já voltei então galera eu voltei aqui é é o que que eu ia fazer? ah tá é voltou aqui eu já colhi aqui uma boa parte aqui não deu certo pra colher aí aquele 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 só cara só já não deu certo pra colher aí que ele vira sol mas eu eu não vou colher por dentro aqui não eu vou ter que ir lá pegar outra carreta daqui de trás eu tava guardando ela aqui mas eu vou lá pegar ela deixa eu ir lá pegar aquela carreta lá ela tá lá na minha casa lá na na casa mesmo não tá nem aqui tá ali na casa mesmo vou cortar por dentro aqui mesmo não tem problema eu vou tá eu vou lá buscar ela vou colocar aqui que não pode andar na rua sem tá coberto vamos chegar aqui então pegar nossa carreta e voltar lá porque a gente tem que encher as duas que eu tô quase sem dinheiro tive que vender umas bagaceirinha ali tá lá ainda tá na frente de casa hein vou encostar aqui ok já peguei vamos arqueir ali o eixo o eixo não o pézinho vamos dar uma voltinha no quarteirão olha os vizinhos aqui ó dá uma vizinhadinha pra eles vamos por aqui um rodotrem aí né acho que é rodotrem não sei vamos vim pra cá cuidado aí vizinho não quero esmagar ninguém hoje tem uma fábrica aqui ué sei lá o que 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 é isso uma cidade dessa tem uma fábrica dessa você é louco né é tá tudo com o eixo abaixado não tem nada e a cadela vai latir não latiu né vamos ali então pegar o bagaceiro ali que sobrou vai dar mais uma duas voltas vai dar ainda vamos acompanhar e vamos lá guardar no silo nossa senhora tá fazendo tiozão vamos acompanhar aqui então vamos pegar lá no silo colocar lá no silo depois acompanhar aqui mas galera vai deixando já o like aí pra ajudar aí o canal tamo com 900 inscritos aí acabei de olhar ali eita parei a máquina acabei de olhar ali tamo com 900 inscritos e e é isso aí então vão compartilhando esses vídeos aí pra ajudar eu sempre aí que tiver que puder né tá compartilhando aí pra ajudar vambora aí compartilha esse vídeo compartilha os outros aí pra tá ajudando mesmo o canal beleza tem que manter aqui pra não pra colher colocar certinho no caminhão será que eu consigo lá e chegar de ré lá colocar de ré isso aqui com bitrem rodotrem assim chegar mais perto aqui pro apagamento dele pra poder jogar vamos lá trem vamos lá trem eita foi demais voltei demais aí beleza agora rodotrem mantém tá enchendo aqui né vou colocar mais uns dois de potência aqui só pra ele ir mais pra frente a base dessa máquina aqui é uns 12 13 assim de velocidade se é fácil é só entrar dentro dela e olhar quando tiver com o piloto automático depois coloca aqui no caminho entendeu então é basicamente isso tá bom vou deixar aqui pegar aqui as coisas que tiver dentro dela é não tem nada dentro dela não batia faz a curva aí aproveitar que é a última já né e a gente vai lá levar lá no silo e vai entrar lá no poste droga batia o caminhão no poste ei tio nem aqui faz vamos levar ali então levar não né vamos pegar aqui o resto da máquina para não tiozão vambora troca a máquina aí vambora marca o velho pra cá que droga tô me afastando demais pra cá aí agora acho que vai certo bom galera se quiser aí do nada assim eu fico louco assim né do nada né começa a falar alto do nada assim tô conversando mod boa quase dormindo aqui aí do nada o cara começa a falar né eu sou louco assim mesmo eita bom galera se você quiser baixar esses mods que eu tenho aqui eita se você quiser baixar esses mods que eu tô tendo aqui eu vou falar pro o Anonymous Black lá se ele quiser deixar lá um pack aqui que eu tô usando que eu tô usando bastante coisa aqui mesmo eu tenho alguns mods bons aqui alguns ruins eu não sei qual que é o melhor aqui mas se você quiser baixar eu vou falar pro Anonymous Black que tá colocando lá vou ver se ele quer colocar né e vou esperar colher aqui que eu chego do lado lá certinho só deixo o negócio aqui abertinho pra não precisar tá abrindo depois eu vou ver com o Anonymous Black ali se ele quiser colocar lá no blog dele lá o pack meu de coisa se não eu coloco aí não resolve esse negócio beleza mas a gente vai ver certinho vou colocar aqui tá acabando já deixa eu entrar na colheita dele pra colocar certinho ali aqui coloca aí beleza é só isso nossa senhora vamos levar então ali na onde que descarrega pronto já coloquei a lona vou levar lá onde que coloca então onde que guarda o silo a corridinha lá pela toda a asfalto aqui mesmo eu podia ir pela rodovia mas vou pela rua da minha casa pro melhor é mais mais melhor né tá o vizinho aí tem uma maquininha de lavar caminhão ali passar aqui na frente de casa minha casa ali depois desse daqui desse aqui não dá outra ainda esse daí essa vermelha porta vermelha quem escolheu a cor foi a mulher casa da porta vermelha vamos chegar ali então antes de carregar vou ter que ver que eu vou ter que soltar essa carreta de trás depois também se soltar essa daqui porque eu tô dando certo tem uma rampa aqui passar de carga é muito legal ali chegar aqui então vamos ver se eu consigo colocar de ré aqui né vamos ver ali mas eu acho que eu não consigo não sou muito ruim de dar ré de caminhão é eu acho que eu não vou conseguir não peraí então soltar a carreta de trás preciso de colocar o pé ó já ia me ferrando belezas aquela ali coloquei o pé vamos ali descarregar essa tá chegando hein eita bati na carreta não deu ainda o que que é isso vamos dar ré aqui eita de novo essa carreta aqui tá me entrapalhando aqui agora vai agora vai ô draga e aí demais não falei pro rodo fechar então tá descarregando aqui vamos ver descarregando não cai esse negócio não cai eu marquei o eixo já o eixo do caminhão aí descarregou essa vamos ver se aqui para porque geralmente afunda aqui geralmente aí afundou vou ver esse negócio aqui que eu tenho que erguer de volta esse daqui a gente vai colocar aqui então vamos ali descarregar essa carreta aqui descarregou tá aí tudo bom eita mesma dificuldade para dar ré vou colocar ali vamos lá vamos lá essa aqui foi mais fácil aí já acabou mas então galera vou ficando por aqui um abraço para vocês foi mal aí pelo um pouquinho de desânimo aí da gravação mas tamo susto aí valeu pelos 900 inscritos é nóis a gente continua aí com a vida beleza então até o próximo vídeo valeu um abraço e tchau